Música Empresários, convidados, imprensa, clientes regionais e apaixonados por tecnologia e novidades no setor automotivo tiveram um sábado diferente de Pato Branco. O grupo Euroimport, responsável pelas concessionárias das marcas Volvo, BMW, Land Rover e Mini Cooper no Paraná, promoveu um roadshow para a apresentação das marcas e veículos ao público. Uma estrutura foi montada no Parque de Exposições de Pato Branco para receber os convidados. 16 veículos das 4 marcas ficaram à disposição para a realização de test drives. Nossa intenção é vir aqui a Pato Branco, Sudoeste, para mostrar o que a gente tem para vender. Não é só simplesmente você querer vender um produto. Primeiro é você chegar na cidade, ser bem recebido como nós estamos sendo recebidos aqui, com os nossos produtos, que é Mini, Land Rover, Volvo e BMW. O povo do SAB vê, vê, andar e também sentir como funciona o carro, os vendedores estão preparados para isso. Nós temos um trajeto que a gente faz com o test drive, que o cliente faz, escolhe o carro para andar, segue até a rodovia, faz um trajeto de 3,5 km. E tem uma ideia exatamente de como o carro funciona. Esse que é o nosso objetivo. Sedãs, caminhonetes e algumas novidades como o Mini Cooper encantaram os convidados. Gerentes e consultores de negócios das concessionárias que estão em vários pontos do Paraná também estiveram no Roadshow para fechar negócios e principalmente apresentar as novidades sobre quatro rodas das marcas Premium no Estado. Acho que o nosso objetivo maior hoje em trazer esses veículos para cá para participar do Roadshow, falando um pouco de Land Rover, Land Rover, trouxemos aí a Freelander a diesel, que é um lançamento que foi feito agora há 30 dias atrás. Então é um carro que te atrai com motor com 190 cavalos, é o melhor custo-benefício da categoria, é um torque em relação às outras marcas muito melhor e muito mais bem posicionado, o preço está muito legal e um carro com motor diesel, né? Então você pega aí diversos outros carros da categoria e você percebe que realmente faz a diferença. Você compra um Volvo, um S60, que é um carro que nós trouxemos para cá, com motor 1.6 turbo, com 180 cavalos, que custa a partir de R$ 102.900. Então realmente é uma diferença, é um preço muito bom, um carro que está muito bem posicionado e a gente espera nesse evento aqui, estar conseguindo efetuar algumas venas e prospectar melhor o carro. Profissionais da imprensa também tiveram a oportunidade de conhecer os veículos de perto. Estamos aqui participando na organização também do evento, junto, e fechando grandes parcerias pelo Paraná todo com a Euroimport. Então fico feliz também que o Sudoeste foi premiado e ganhou esse presente, que é para poucas, poucas cidades que a Euroimport faz esse tipo de evento. E a revista teve esse privilégio de estar aqui e trazer para cá, junto com a Euroimport, esse grande evento. Um dos veículos que esteve no roadshow da Euroimport, em Pato Branco, foi a BMW 550. Alto luxo, esportividade, motor agressivo e principalmente muita tecnologia com novidades. Entre as muitas, o estacionamento sozinho do veículo, onde o motorista só controla o freio e o acelerador. A BMW vem com modelos novos, principalmente a 550, que é um carro com motor 8 cilindros, turbo, de 407 cavalos, 8 marchas. Então você tem uma ideia de um carro de 8 marchas, automóvel, isso aí é inédito no Brasil. Você anda com 120 por hora, com 8ª marcha a 2.000 giros. Então a situação de um carro que de 400 cavalos vai fazer 10, 11 por litro na estrada. Então isso é interessantíssimo. E a tecnologia que o carro oferece hoje é fantástica. Nós temos a X1, que é campeã de venda hoje na nossa marca, é o carro que mais vende hoje. É um carro lindo, porque tem uma característica inovadora, é uma espécie de SUV, vamos dizer assim, que agrada todos os públicos. A CIDADE NO BRASIL